Agora, em Lauro de Freitas, veja aí Oswaldo Soares, em Lauro de Freitas. Olha o vereador Marinho, esse rapaz, esposo dessa senhora, ele é, o nome dele é Ari, ele é colombiano, da cidade de Medellín, Colômbia. Ele está fazendo essas apresentações aqui na Beira Rio, no centro de Lauro de Freitas, ao lado do Marcos, Oswaldo Soares de Souza, para a TV Quiriburé, em Lauro de Freitas, para a TV Quiriburé. É com você, Adriano Marinho. Nosso repórter viajante, Oswaldo Soares, em Lauro de Freitas, mas já já ele volta. Os fãs de Oswaldo, já já, Oswaldo volta. Agora veja esse recado, e lá depois do recado, você vai ver mais um covarde agredindo a mulher. Esses caras que agredem a mulher não têm coragem de enfrentar o homem. Não tem. Veja aí o recado, logo depois do recado, eu vou trazer essa matéria. Olá, você que acompanha aqui a TV Quiriburé, lembre-se, às quintas-feiras, 21 horas, temos o programa Outras Vozes, um programa que discute todos os temas mais interessantes que você possa encontrar aqui na TV Quiriburé, a TV da cidadania. Nós vamos tratar, em termos do cotidiano, questões existenciais, questões científicas, questões trans-presentais. Canal 10.3, sempre às quintas-feiras, às 21 horas. Quais são os seus planos para o futuro? Adquirir um carro, casar e filho? Entre seus sonhos e a realização, tem o consórcio Porto Seguro, investimento certo para realizar seus planos no futuro. Ligue agora para Rocha Seguros e adquira seu consórcio Porto Seguro, com parcelas que cabem em seu bolso. Você também pode financiar carros novos e usados, carros do seu vizinho, Porto Seguro, é com Rocha Seguros. Ah, desculpa, é que eu estou aqui olhando no aplicativo da TV Quiriburé. Você não sabia que o Quiriburé agora tem aplicativo? Ah, entra aí, ó. A Play Store, vai lá, digita, tem Vem Quiriburé. Vai aparecer, você baixa. E o melhor de tudo, é de graça. Você pode assistir a qualquer lugar do mundo. É isso mesmo, e é de graça. Vai lá, baixa, TV Quiriburé, da Play Store, para Android. Em breve, tem Vem Quiriburé, corre lá, não perde nada daquele quiriburé. Tchau, tchau. A partir de hoje, estamos começando a nossa campanha do Natal Sem Fundo, da Fundação Péu de Sernandes. Vem assim, é um colaborador. Já está ativa, nossa marquinha solidária. Fique agora com a conta e o fixo da Fundação Péu de Sernandes. Obrigada, senhor! De verdade, todos esses recados são de verdade. Você aí que está me assistindo, quer deixar o seu recado aqui no nosso programa, quer então enviar um e liga aí com esse número que está aparecendo e seja parceiro do nosso programa. Do nosso programa, estamos procurando anjos aí, parceiro anjos, para ajudar o nosso programa. Então, você aí que tem interesse em ajudar o programa, entre em contato com esse número aí. Mandar um abraço aí para a Dina Lopes, mandar um abraço para a Vasco. Estamos aqui no meu coração. Aqui, Fabrício, periferia de sucesso, é sucesso na TV e queria morrer. É isso aí. E uma mulher agredida, uma influência aqui da Bahia, é agredida na frente do shopping pelo covarde do ex-marido. O cara não aceita o fim do relacionamento e quer conquistar. É de barra de porrada, veja aí. É de barra de porrada, veja aí. O machismo é o machismo que toma conta do Brasil. Se esses caras estivessem realmente sendo julgados e condenados pela justiça, não teríamos isso aí que está acontecendo. E então o cara perde a mulher e quer reconquistar a mulher de barra de porrada. É o fim do romantismo. Lembra daquele filme, O Último Romântico? Eu acho que foi o último mesmo, porque já faz muito e muito tempo. Agora, covarde. O cara que bate em mulher não tem coragem de enfrentar homem. Bate na mulher porque não tem coragem de enfrentar homem. Você é covarde. Você é covarde. A sua sorte é porque não apareceu um homem além da hora porque você é covarde. Vamos falar o inverso aí. O cara teve a ideia de pedir. Em casamento, sabe aonde? Voando. Veja. E aí Ok? Não sei? Que? Ah! 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 Tem alguma na caixa? Tá na caixa ou tá vazio? Caiu, 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 é o final, hein? Olha a caixa na boca, é o doce, vai, vai, vai... Ah, é que vai dar a pena. Não vai dar a pena. É isso aí rapaz, o cara foi pedir a mulher em um super balanço, aquele que a pessoa chega lá nas alturas, e deu certo, ali na hora do desespero disse sim, é uma estratégia, é uma estratégia, e para esse aí deu certo, é isso aí, e aconteceu o Prêmio Nacional de Fotografia, veja aí. Nós tivemos um painel fantástico para poder pensar o status atual da fotografia contemporânea brasileira, foram 620 trabalhos, para chegar em 15 selecionados, e desses apenas 4 premiados. Marcelo, o Prêmio homenageia outras duas personalidades, que é Arlete Soares e Baldino, por quê? Esse braço do Prêmio BRBG, nessa 8ª edição, buscou homenagear personalidades que, na nossa compreensão, estiveram lá naquele marco zero, no ponto zero da vida de BRBG. Arlete conhece o BRBG ainda em Paris, literalmente, antes de BRBG conhecer a Bahia. E Baldino, como já do candomblé, já da religião atual, o BRBG já estava pesquisando, é a pessoa que dá essa estrutura, dá essa base. Nossa relação com o mundo é mediada por imagens. Não é à toa que hoje é possível manuseá-las, até mesmo com o celular. Mas não é bem assim. No Prêmio Nacional de Fotografia, Pierre BRG, os artistas vão além disso. Eles estudam diferentes técnicas de produção para revelar retratos da nossa realidade. Eu acho que a coisa mais legal que está acontecendo dentro desse cenário, da exposição, é justamente essa diversidade. A gente tem um trabalho clássico, como o trabalho de Lita Serqueiro, e também outras questões estão sendo trazidas para a gente nessa exposição, como, por exemplo, o trabalho do paisagem de imóveis, que aborda a questão de brumadinho e os impactos sofridos pela população habitante daquele lugar nesse período. O trabalho onde a casa começa é um trabalho feito em parceria com Camila Contreras, minha namorada, que tem um trabalho sobre pesquisa de casa de taipa na ilha de Boipepa. E ao mergulhar nesse mundo, a gente percebe que não é só a casa de taipa que se desmancha, mas todos os saberes tradicionais. Vai ser minha primeira experiência com o programa de residência e, assim, eu me sinto muito honrado. Então, é uma coisa muito enriquecedora, eu acredito. A cada dois anos, a gente consegue checar o quanto as questões sociais, históricas e também metalinguísticas estão sacudindo essa nova geração de fotógrafos. Então, acho que esses prêmios são fundamentais para a gente poder avançar no pensamento crítico sobre a fotografia, a arte e a sociedade. Prêmio Nacional de Fotografia. Por vários concorrentes, por selecionar quatro. Mas, espetacular, estamos aqui para apoiar. E o Oswaldo Soares continua em Lauro de frente. Agora ele viu um aniversário acontecendo, e não foi que ele invadiu a casa. Onde estava acontecendo o aniversário, veja aí. Quem diga, é um bairro de Lauro de frente, é de casa da Bahia, com essa moça, que é a bunda da casa, a esposa de José, gerenciana de Jesus. Fala aí. E esse aniversário, e esse aniversário? Muito bem, graças a Deus. Sim. Qual é a necessária de quem? Graçiana. Completou quantos anos? Onze anos. Onze anos. E ele é do Bahia, é? É. Adoro o Bahia. E quem é do Bahia aqui? Só ele. Olha aí, olha aí, olha aí, o Marinho. Ele é do Bahia, olha. Esse aniversário aqui, para você ver, olha. Um aniversário na cidade de Bidina. é um bairro de Lauro de Freita, é estado da Bahia, com aniversário de Cacinho, mas o nome dele é verdadeiro como é? Caciano. O nome dele é Caciano, mas o povo chama Cacinho. Voz do povo Bahia, o programa da família baiana, porque aqui é onde o povo tem vez, aqui é onde o povo tem voz. Vamos lá. Way ao vá... Muito bem. Échito, é isso?